É, no total foram os 3,40 e 5,40 menos, certo? Desses 45, 95, e se estão lá na saúde, não é possível, 95 pessoas rápidas realizadas, até que nem cirurgias, certo? Então, é, é, dizer que é verdade, se a gente está no hospital, nós vamos ver o que é que a gente vai ser junto, certo? Mas o que falta é a gente perceber também que a gente vê realmente um suporte que coloca no sobro, etc., uma cadeia de ferrojada, precisa ser feito com uma manutenção, a parede não está no meio de dinheiro, mas a gente precisa ver também que antes de fazer aquela patelada, se não foi feita aquela manutenção, talvez porque tinha sido usado, para que sejam feitas algumas cirurgias. E, aí, colocar o seu corpo em prioridade, é essencial. Você acha que não seja? Mas, dizendo para o pai de família, que foi realizada uma cirurgia, para uns 7 a 10 mil reais, aquela pessoa que voltou para a sua casa, para a sua residência, tomar de conta da família, para acabar com o que está fazendo. Aqui, o trabalho é dividido por mim, você está com a minha equipe gritando aí no meio do momento. Eu vou pedir que você conclui isso agora. Eu vou pedir que você conclui isso agora. Eu vou pedir que você conclui isso agora. Se nós estamos aqui, todos podem cobrar de vocês, porque nós compreendemos o voto de vocês. Eu sei que eu estou falando a pensar ele aí, que assumiu a misaína, a maior delicadeza do mundo. É, eu sei que isso é isso também. Eu quero agradecer ao Pedro Lutardo, e ao Pedro Lutardo, e ao Pedro Lutardo. Então, cada vez que eu vou convidada para a gente, eu não sei mais, eu não posso expor a minha opinião. Se vocês estão aqui, foi nós que coloquei vocês aqui. Nós que confiamos em vocês, então vocês têm que nos responder o que a gente lhe pergunta. Se eu lhe perguntar uma coisa polêmica, você me responda com delicadeza? Talvez eu não pergunte nem qual a palavra correta, porque eu não me informei como você. Mas você vai me entender o que eu lhe perguntei, então você me responde, porque aqui é um respeito que vocês todos têm que ter com nós. Se nós vêm para cá e vão perguntar uma coisa, vocês têm que responder. Vocês só estão aqui para nós que pudermos. Não sei mais, porque eu não sei mais. Não sei mais, mas eu não sei mais.